quem que são os planejadores vai identificar facilmente aqui são pessoas mais calmas e tranquilas cuidadosas com pessoas mais alto controlado mais tranquilo gosta de atuar regras estabelecidas entendeu para ele ter esse perfil por isso eles se sentem bem quando estão comprando de pessoas mais ativas e dinâmicas é natural planejador gosta de ter um amigo uma amiga um colega de trabalho hoje que é mais ativo que é mais comunicado que é mais executor então ele tem esse carácter flexível a esse ritmo constante né eles são mais disciplinados tem essa constância eles gostam de estar junto com pessoas assim então são mais pacientes observadores passivos em situações mais de perigos e emergenciais um planejador age com mais tranquilidade e o planejador é introvertido por isso dificilmente se apavora dificilmente vai improvisar ele vai seguir o roteiro esse é um ponto positivo ele é mais calmo ele é mais potente ele tem autocontrole isso daqui são coisas boas de um planejador ele busca sempre aquela visão sistêmica da coisa que essa ele fazer as coisas do jeito mais sistêmico e o que que é negativo desse cidadão dessa pessoa vamos analisar o negativo que a gente pode dar de melhoria para cada um deles ele tem uma baixa capacidade de execução ele tem que forçar o executor nele ele é mais ansioso e essa baixa capacidade de improvisar deixa inseguro de ir lá e fazer é uma apresentação de um novo item de um produto é natural se você é um planejador e tá tudo bem se você for você entender que isso vai ser um buraco na estrada claro que você quer fazer um volume você vai encontrar essa dificuldade com absoluta certeza no caminho você vai ficar inseguro de fazer algo novo de saber de lá e executar algo diferente onde você precisa mexer é justamente aí para você fazer mais do mesmo fazer mais e melhor e aí você vai ter que puxar um pouquinho daquele executor que talvez não é tão aflorado e colocar em prática então olha só uma uma tarefinhas para você que é mais planejador primeira coisa começa a colocar deadline nas suas tarefas o que que é o deadline cara é a reta final bote uma linha final vou trabalhar até 5 até 5 eu vou fazer acontecer vou até as 20 horas então sempre colocar a obrigação de agir porque você vai colocar até 5 mas até 5 você vai executar e muitas vezes um planejador não faz isso ele fica muito desconfortável e é isso tem que aflorar então se você vai botar um deadline de trabalhar até as 16 até as 17 até as 18 sei lá coloca um número de quantos contatos vai fazer de quantas pessoas vai falar entendeu desapega do resultado desapega total você tá treinando uma nova habilidade você tá treinando um resultado você tá buscando isso então se der bom deu se não der bom cara depois melhor mas o mais importante é executar o executor entende aflorar o executor se eu tenho um perfil comportamental planejador eu tenho que aflorar o executor tá bom então define uma deadline e vai para cima 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 e Tchau.